O Parque Ecológico de Vilas do Atlântico foi reaberto hoje, dia 5 de junho, no dia em que se comemora o Dia Internacional do Meio Ambiente. O evento contou com a presença de algumas personalidades locais, entre eles o secretário de meio ambiente de Lauro de Freitas, Alexandre Marques, que comentou sobre a importância ecológica no parque e como ele estará incluso na vida acadêmica dos munícipes. Lauro de Freitas hoje é uma cidade que praticamente tem 7 a 8% de saneamento básico, o maior patrimônio que temos é a natureza, então hoje a gente vê um impacto muito grande nos rios da cidade de Lauro de Freitas e a gente precisa fazer um trabalho direcionado para isso. Então não só a questão dos rios, mas também a questão de saúde, utilidade pública. O Parque Ecológico foi criado desde 1996 e o Parque Ecológico hoje está sendo aberto para todos, para todas as pessoas, o horário de funcionamento dele vai ser de 8 às 17 horas, de domingo a domingo. Além de ser um parque que as pessoas vão ter acesso, a gente também vai educar também, vamos trazer escolas públicas, vamos trazer líderes de associações, vamos fazer alguns cursos, inclusive começando na semana que vem é um curso de compostagem e tenho grande parceria também com algumas universidades, inclusive com a UFBA também, vem para cá, a UNIME, curso de Biologia e de Medicina, coordenação de Medicina Veterinária e coordenação de Biologia para estudar nossas flores e nossos animais também. Então tem muita coisa boa, aproveite que o parque é de vocês. O secretário de Planejamento do município, Mauro Cardim, ressaltou a importância da entrega do parque à cidade. Importantíssimo a gente, nesse dia do meio ambiente, estar fazendo uma ação como essa, entregando para a população de Laude Feita um parque tão importante, de quase 70 mil metros quadrados, dentro de Vila do Atlântico, mas um parque para atender toda a cidade. É um parque onde serão discutidas ações importantíssimas na área de sustentabilidade. Então nós temos que preservar o meio ambiente para que possamos ter uma vida no futuro melhor para todos. Além disso, o secretário comentou sobre o plano de saneamento básico que foi apresentado. Nós estamos aí discutindo em grupos ainda, esse plano está em fase inicial. O Idigal, o secretário de Infraestrutura, falou bem. Nós estamos aí tratando e discutindo com a cidade Laude Feita e com seus colaboradores na construção desse plano, que será um plano sustentável e atenderá a todos os interesses das nossas cidades. O coordenador-geral da Salva, Sociedade Amigos do Loteamento Vilas do Atlântico, Márcio Costa, falou sobre o sentimento de ter a sociedade dentro do parque e sobre a expectativa de funcionamento do local. O nosso sentimento sempre foi pela abertura do parque e que a sociedade civil, através da Salva e outras entidades, possam fazer parte da gestão compartilhada do parque para que ele possa realmente se desenvolver. Nós temos aí já 21 anos de abertura do parque e nesse contexto nunca se materializou a operação deste. Então, nós acreditamos que com a participação da sociedade civil, não só Salva, mas o CIP, Vila Stennis Club e outras entidades, Lions, Rotary, Maçonaria, todos nós juntos, a sociedade civil, a gente pode, junto com a prefeitura, fazer esse negócio andar e não parar mais.